E aí, mamãe, isso aí é meu, que o pessoal da Garoto mandou, porque a fábrica da Garoto, gente, é aqui, ó. Que conjunto, mamãe? Mamãe, acho que é copo. Primeira história aí, mandaram pra quem? O Reinaldo. Tá com presentes aqui numa camarinha, é? Reinaldo. Ah, ovo de Páscoa, atrasado, né, Reinaldo? Não, é ovo de Páscoa. É não? Obrigado, garoto, pelo carinho, tá? A fábrica... Na onde? Falei. Falei, ó. Eita, quero guardar o Napa. Ri... É... I... I... Cadê? É, mamãe acertou. Patrick Ribeiro. A pessoa viaja com sapato só, hein, menino? Vai pra isso, ó, sapato miserável, vai. Parece o sapato do Aladim. Imagina aquele, ó, aí, sendo pisado por essa almônia, ó, aí, 24 horas por dia. Ô, meu Deus, que sofrimento. Ih, mamãe encostando o cu. Mamãe! Xiii, que armado, mamãe. Olha, pô, paúi, tem dois olhinhos atrás, esse sapato, ó. Tem duas pedrinhas penduradas, hein. Vem a carreira, o gado. Olha os artistas que já se apresentaram aqui, ó. O Santos. Cadê aqui? O Fábio Júnior. Sandy. Tem Joelma ali, Joelma aqui. Bijo, né? Não, Joelma é a mulher do Kidabira. Aqui tem mais, ó. O Padre e o Fábio de Melo. Aqui, ó. Tá cheio de ar. Tem um monte, ó. E todo mundo já se apresentou aqui. E, ó, o Whindersson, ó, também. Bacana. Minha foto vai vir pra cá também. Doguei, sabe? Ó. Joelma, me conta. Sua aniversária hoje, é? Oi. Aí veio comemorar aqui no meu show. Gostou? Diga que sim, pelo amor de Deus. Ô, coisa boa. Felicidade. Dá um beijinho. Até a próxima. Me fala, o que é que o Miguel tem? O Miguel tem atrofia muscular espinhal. Ele precisa muito da sua ajuda. Certo. Como é que a gente faz pra ajudar ele? Como é que a gente faz? Pode entrar na conta todos pelo Miguel no Instagram. E lá tem todas as informações. Certo. Vou deixar aqui a conta, tá? Pega aí. Tudo bom? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado. Por que a gente está mais aqui no meu show? Me divulga. Me divulga. Obrigado. Pode ver se eu tô falando. Tem que tirar duas vezes. Tem que tirar duas vezes. Tem que tirar. Isso é bonito. Não, não. Que pode. Pega no Facebook. Obrigado. Amanhã de manhã. Facebook Patrick Ribeiro Produções. Não, não. Não, não. Tira o tempo. Tira o tempo. Tira o tempo. Tira o tempo. Ó, tá? Pode ir. Obrigado. Não te arrumir. Vou lá. Foda. Tá bem? É, tá? Não, não. Não, não. Vocês estão jogando. Tá gravando foto. Gostaram, menino, do show? Vamos voltar se eu vier? Sim! Olha a foto. Como é? Eita, frontoso. Olha, menino, cadê o look? Pegou a cortina da mãe mesmo, arrasou. Meu povo, eu vou sair aqui porque tem muita gente lá pra tirar fora. Eu pedi um minuto pra gente falar com vocês aqui. Porque fazendo show assim eu fico muito, muito cansado. Até porque atendo quase todo mundo que fica. Então, assim, só isso. Só pra dar boa noite a vocês. E dizer sempre muito obrigado por estarem comigo nos shows, onde eu for. Quando os stories estão chatas, quando os stories estão engraçadas. Quando os stories estão na vida, quando os stories estão na praia. Por não me largarem, tá? Eu amo demais vocês e sou muito, muito, muito grato. Devo tudo a vocês de verdade. Espírito Santo, sem palavras, viu? Lotado demais, lotado, lotado. Se a gente botasse outra sessão, lotaria também. Mas em breve eu tô de volta. Que povo lindo, viu? Meu Deus, só gratidão, só gratidão. Que tudo isso volte pra vocês em dobro. Toda essa positividade, todo esse amor. Cada pessoa que me assista, que a vida seja completamente transformada, sabe? Acredita, 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 acredita bem muito. Acredito num bem, viu? Beijo, vambora. Já tô chato com esse papo. Fui. Vamo vocês. E amanhã eu vou deixar aqui os locais que eu estarei. Semana vai ser bem corridinha. Fiquem comigo, pelo amor de Deus. Porque eu vou gravar TVZ, no multishow. Vai ter um monte de coisa pra fazer assim. Mas depois eu volto pra Vila e a gente faz um monte de quadros legais. Eu vou passar um tempão lá. Viu? Fui. Ó, voltei rapidinho só pra fazer um negócio, tá, gente? Eu nunca elogiei produção, mas hoje eu vou ter que elogiar o pessoal aqui do Patrick Ribeiro, né? Que fez o meu show impecável, do começo ao fim, desde o camarinha ao hotel, ao atendimento com as pessoas, ao tratamento com meus fãs, que sirva aí, de exemplo, pra outros produtores que tratam a gente também como só um bichinho e a gente também é humano. E parabéns pra vocês aqui, a produção daqui do Patrick, né, Patrick Ribeiro. Sensacional. Todo produtor que tratar a gente bem, que fizer tudo certinho, que é uma parceria, né? Eu vou elogiar aqui. Então, meus amigos artistas, pode fazer aqui com o pessoal do Patrick Ribeiro, que vocês vão, ó, amar. Foi muito bom. Agora eu fui mesmo.